Motivação. A minha motivação para fazer esse seminário é que os olhos essenciais, eles são muito utilizados na indústria de cosméticos e perfumes, que é uma área que eu gosto bastante, mas eu também descobri que ele também é utilizado em algumas indústrias farmacêuticas. Então, os olhos essenciais, eles não é só para a produção de cosméticos e perfumes, mas também é utilizado em algumas indústrias farmacêuticas. Objetivos. O objetivo é dar uma breve introdução sobre os olhos essenciais, visto que ele tem uma gama de informações sobre os olhos essenciais. Então, é mais uma base introdutória de alguns assuntos que eu escolhi sobre os olhos essenciais. Eu também gostaria de focar na composição química dos olhos essenciais, mais especificamente nos principais compostos, que são os penilpropenóides e os terpenos. Bom, a apresentação, ela é dividida entre a diferença entre essência e olhos essenciais, a composição química, a atividade biológica e onde são encontrados, conclusão e, por fim, minhas referências. Essências. As essências, elas são aromas sintéticos, elas são produzidas a partir de laboratórios e elas são simplesmente fabricadas para dar o aroma, o cheiro, como normalmente nós falamos. Como nós temos um desinfetante ou alguma coisa assim, como são muito baratos, os aromas, eu acho que a maioria são utilizados. Desculpa. Os desinfetantes, esses, nós utilizamos para limpar a casa, o aroma que a gente sente, o cheiro dele, geralmente são essências que são colocadas. Então, são aromas sintéticos que é só simplesmente para dar o cheiro. Os olhos essenciais, eles são compostos 100% naturais. Eles possuem benefícios para o nosso corpo, para a nossa mente e ele também é utilizado, como eu disse, para produtos farmacêuticos. Os olhos essenciais, eles são compostos bem mais caros por ser produtos naturais e por, devido a sua extração, for retirada pouco a área essencial do flores ou de outros compostos que estão retirando os olhos essenciais. Como é feita a extração, a obtenção de olhos essenciais é muito pouco, então eles são compostos muito caros. Geralmente, o olho essencial, ele é muito utilizado em uma medicina alternativa, que ele chama de aromaterapia, que são utilizadas para acalmar a pessoa ou para fazer outras coisas. Agora, o olho essencial de lavanda, falam que acalma a pessoa. Então, se a gente for fazer essa aromaterapia para utilizar o olho essencial, vai ser muito diferente de a gente utilizar a essência de lavanda, porque a essência de lavanda simplesmente não vai funcionar, pois ela não tem esses benefícios para o nosso corpo. Já os olhos essenciais, ele possui essas propriedades que podem nos acalmar. Olhos essenciais. Sobre o ponto de vista físico-químico, os olhos essenciais não são considerados olhos. Tisseren Young. Eu peguei essa citação de Tisseren Young, de um livro que é A Segurança dos Olhos Essenciais. E, segundo Tisseren Young, os olhos essenciais, eles não são considerados olhos. Isso se dá pelo fato que os olhos, eles são compostos altamente viscosos, eles não possuem aroma e eles não se volatilizam, que é o contrário dos olhos essenciais. E, geralmente, os olhos, eles têm cheiro de ou de gordura ou de banha, ou eles não têm cheiro. Os olhos essenciais, eles possuem um aroma, eles têm um cheiro, eles se volatilizam, eles são chamados de olhos voláteis até. E eles, a maioria dos olhos essenciais, eles possuem uma baixa viscosidade. O que acontece é que os olhos essenciais, eles foram categorizados como os olhos por simplesmente serem hidrofóbicos, que é emissíveis de água. Ou seja, eles não se misturam em água. Eles são lipofílicos. Então, eles são miscíveis em olhos. Então, eles só foram considerados olhos só por essas características, de serem lipofílicos. Mas, segundo o ponto de vista fisico-químico, como o Tisseram Young disse, ele não é considerado olhos. Por simplesmente possuir outras propriedades diferentes dos olhos. Composição química. Bom, os olhos essenciais, ele possui vários compostos químicos na sua composição. Mas eu queria focar mais nos fenipropenoides e no terpenos, que são a sua principal composição química. Bom, os fenipropenoides. Os fenipropenoides, eles possuem uma cadeia aromática. E eu vou riscar aqui a molécula para vocês verem. Então, essa parte a gente pode ver. A nossa parte aromática. E também ele possui os carbonos nonoaterais aqui. Os fenipropenoides, eles não possuem isômeros ópticos. A gente pode ver que se a gente for contar aqui, nesses carbonos que estão aparecendo, a gente não vai encontrar um carbono quiral. Então, ele não possui isômeria óptica. O máximo que pode acontecer com ele é isômeros de posição ou outro tipo de isômero. Mas isômeria óptica, não. Está aparecendo a molécula para vocês? Não está aparecendo. É um pouquinho. Agora foi? Não. Deixa eu só clicar. Tem que travar aqui. Agora apareceu? Agora sim. Tá. Os fenipropenoides. Ele é composto de um anel aromático, como eu havia dito, e de uma cadeia lateral carbônica. Os fenipropenoides, eles não possuem isômeros ópticos. Se a gente for contar aqui os carbonos, a gente não vai achar um carbono quiral. A gente não vai achar um carbono que possui quatro ligantes diferentes. Dos fenipropenoides, de qual que eu vi, eles falam que principalmente o que acontece são isômeros de posição. Um exemplo de fenipropenoide que eu trouxe foi o eugenol. A gente pode ver aqui o nosso fenipropenoide, os resquícios dele, porque não é exatamente igual, mas a gente pode perceber que é um resquício de um fenipropenoide. Que acaba que ele também não tem isômero óptico, como eu havia dito, mas ele acaba acrescentando nos fenipropenoides alguns outros compostos aromáticos. Aqui no exemplo tem um éter e um álcool, mas pode vir a ser outros compostos aromáticos, éster, aldeídos, cetonas. É que no exemplo que eu trouxe, que é o eugenol, ele não possui esses ossos compostos. Bom, o eugenol. O eugenol, ele possui isomeria de posição. Ele não possui isômero óptico, como eu vi, mas ele possui um isômero de posição. Os isômeros de posição, eles ocorrem quando os isômeros, que é o nosso caso, o eugenol e o isogenol, eles possuem a mesma cadeia carbônica, mas eles se diferem pela posição das duplas, triplas ou radicais. Nosso exemplo é das duplas, onde as duplas são em lugares diferentes. Essa alteração da dupla aqui da ponta para aqui no meio, ela vai alterar algumas propriedades do nosso composto. Uma delas é que o eugenol é o aroma que a gente sente no caso da Índia e o isogenol é presente no noz moscada. Apesar que ele também altera outras propriedades, mas qual que a gente vê mais visível aqui, que eu estou mostrando, seria do aroma dele. Os terpenos. Os terpenos, eles são unidades de isopropenos, que é essa molécula aqui, e para uma unidade de isopropeno, tem m-terpeno, dois monoterpeno, três unidades de isopropeno são o c-terpeno, quatro são o d-terpenos, cinco são c-terpenos, e seis são triterpenos, e mais de seis unidades são o politerpeno. Um exemplo de um terpeno é o limoneno. O limoneno foi utilizado no paper da Milena, sobre os cosméticos que ela trouxe. O limoneno também é muito utilizado para fazer fabricação de inseticida. É bem interessante. Bom, no limoneno, que é o terpeno, ao contrário do fenopropenoides, ele possui carbono quiral, que é o que se encontra aqui. Bom, dos terpenos, eles podem ser cíclicos ou cadeias abertas. No nosso caso, o limoneno, ele é cíclico. Aqui a gente também pode ver os exercícios do isopropeno, aqui em cima e aqui embaixo. Bom, os terpenos são mais encontrados, os isômeros ópticos, porque eles possuem um carbono quiral, que são carbonos que possuem quatro ligantes diferentes. Aqui no caso, nós temos esse ligante, esse ligante, esse ligante e o hidrogênio. Bom, o que seria isômeros ópticos? Os isômeros ópticos são compostos que possuem uma imagem especular do outro. Um exemplo bem fácil de a gente entender isso, seria as nossas palmas, as nossas mãos, que eles são uma imagem especular do outro, mas eles não são sobreponíveis. Portanto, são coisas diferentes. Então, aqui no nosso caso do limoneno, o R limoneno e o S limoneno, são imagens especulares um do outro, mas são compostos diferentes. E essa diferença aqui acaba causando, um, fica o odor da laranja, que o doce e o aroma é mais doce, e do S limoneno, que o odor e o gosto dele acaba sendo mais amargo, só por conta dessa diferença. Aqui está escrito D ou R, e no outro lado L ou S, mas o D e o R são as mesmas coisas, são nomenclaturas que vão dizer a mesma coisa, que é sobre para onde que esse composto vai polarizar a luz. No caso do R limoneno, vai ser para a direita, e do S limoneno vai ser para a esquerda. Atividade biológica. Bom, os óleos essenciais, ele possui uma vasta gama de atividades biológicas. Eu só trouxe aqui algumas para mostrar para vocês, que seriam as antivirais, antimicrobianos, analgésicos, antiinflamatórios, bactericidas, fundicidas, medicinais, entre outras. Os óleos essenciais, eles não são só utilizados, lembre-se de convivéticos, como eu havia dito, mas é utilizado em uma vasta gama da indústria, de vários setores da indústria. As fundicidas e as antimicrobianas, geralmente, são utilizadas em inseticidas, e algumas que são utilizadas para desinfetantes. Uma coisa interessante das atividades biológicas, eu não sei se vocês já viram isso, que falam que se a gente pegar cravo e colocar assim, se está entrando muita formiga em casa, ou outro bichinho, que eu esqueci o nome, mas falam que se você pegar o cravo, e você passar nessa parte das portas, coisas, eles não vão fazer com que as formigas sumam, vamos dizer assim. Isso se dá conta por uma dessas atividades biológicas que os olhos essenciais possuem. Bom, onde são encontrados os olhos essenciais? Os olhos essenciais, eles são encontrados nas folhas. Por exemplo, de folhas são as menta, a hortelã, nas raízes e nas rizomas. Raízes e rizomas, é engraçado porque eles são parecidos, mas tem uma diferença entre eles. O que eu achava que era rizoma, na verdade, era uma raiz. É bem interessante raízes e rizomas. As raízes, ela é a parte vital da planta, então se a gente arranca a raiz de alguma planta, ela simplesmente vai morrer. As rizomas, na verdade, elas são caule. De algum, elas são caule. Então, elas são caules horizontais que elas nascem por baixo da terra. Então, se a gente cortar esse caule, a planta não vai morrer, porque a gente só cortou o caule dela. Agora, da raiz, não. Se a gente arrancar a raiz, ela vai morrer. Das rizomas, é o gengibre. O gengibre é um exemplo de rizomas, que é um caule horizontal que nasce embaixo da terra. Raízes, a gente tem as raízes das plantas, as raízes das flores. É bastante composto de produtos que possuem raízes. As cascas, pode ser casca de laranja, casca de limão, as cascas em frutas em si, pode ser retirada dos óleos essenciais, das flores, que são diversas, e de sementes, como amêndoas, macadâmia, avelã. Como são extraídos de folhas, raízes, cascas, os óleos essenciais extraídos, como eu havia dito, é um processo que você utiliza muito de algum produto, não, desculpa, de algum desse tipo folha. Se você vai tirar o óleo essencial de uma folha, você precisa de muita folha para você tirar o óleo essencial, porque acaba que a extração dela é muito pouca quando acaba o processo. Então, é se utilizado muito, tipo, vai ser do gengibre, tem que usar muito gengibre para fazer a extração do óleo essencial, porque ele dá muito pouquinho. Por isso que os óleos essenciais são muito caros, eu não sei se vocês já viram, mas um potinho pequenininho assim de óleos essenciais chega a 30, 40 reais, se ele ainda não for adulterado, porque também acontece de ter muita alteração de óleos essenciais por conta das pessoas não conhecerem a composição dele. Então, é muito difícil. E também por ele, são um produto muito caro, então as pessoas acabam adulterando ele e vendendo como óleo essencial, mas acaba que ou é um óleo essencial que está contaminado com outras coisas, ou é mesmo uma essência que as pessoas estão vendendo. E os óleos essenciais, eles não causam danos na nossa saúde. Já as essências, se você passar na pele, ou se você for uma pessoa muito alérgica, é provável que se você passar uma essência na sua pele, ou fazer aquele aromaterapia, é provável que você comece a ter algumas relações alérgicas ou irritações na pele. Bom, aqui eu trouxe uma curiosidade que eu achei bem interessante, mas antes de mostrar a curiosidade de fato, eu gostaria de explicar o que é influragem. Influragem é um processo de extração bastante antigo, utilizado para fazer a extração do óleo essencial das flores. Bom, essa técnica utiliza essas placas de gordura, onde são colocadas as flores. As flores são colocadas uma do lado da outra. Aqui está o capim da folha completo, mas também pode ser as pétalas das flores. O que acontece? São depositadas em uma gordura as flores, onde essa gordura vai absorver o óleo essencial dessas flores. E deixa-se por um tempo, depois retira-se essas flores e coloca outras flores, para continuar o mesmo processo. Eles falam que são repetidas de 30 a 40 vezes, para fazer esse processo, para retirar o óleo essencial dessas flores. Depois que essa gordura fica com esse óleo essencial das flores, eles adicionam álcool para misturar, para dissolver essa banha, e acaba formando tipo uma pomada, eles chamam de pomada, e dessa pomada a gente faz a destilação, para ser extraído o óleo essencial. Bom, explicado em Flurage, essa é uma técnica utilizada no filme Perfume, que é a história de um assassino, que eu não sei se vocês assistiram, mas eu acho que é bem interessante de vocês verem como funcionava essas questões deles fazerem perfumes. Nesse filme, eles focam mais nessa parte de produção de perfume. Ele, aqui, está mostrando o processo de influragem, essa cena foi retirada do filme, mas eles também mostram outro tipo de extração, que eu não coloquei aqui. Bom, esse filme, ele fala do Jean Bakhiste, que ele é um aprendiz de perfumista, e fala que ele tem um dom, que ele reconhece todos os aromas que possuem no mundo, e ele fica meio obsessivo para retirar a feminilidade, o aroma da feminilidade. E no filme, eu não queria contar spoilers, então eu ia passar depois o trailer para vocês, que mostra qual foi a técnica baseada na influragem que ele achou para retirar esse aroma da feminilidade das mulheres. Vou compartilhar aqui o vídeo para vocês, aí só vem se aparece, por favor. E aí Você vai passar para você? Você vai passar para você? In 18th century France, Jean-Baptiste Renoui was born with a talent that made him unique among mankind. Stones, warm stones, water, frog. Esse fenomenal sense of smell was a gift that had been given to him and him alone. Master, can I come to work for you? My nose knows all the smells in the world. No man can call himself a perfumer unless he has proved his worth. The soul of beings is their scent. The intoxicating power of the girl's smell made it clear to him that he must learn how to preserve scent so that never again would he lose such sublime beauty. What's in there? I'm creating a perfume. Each perfume contains three chords, twelve notes in all. Doesn't matter how perfect. One can only create a truly original perfume by adding one essence that will bring out whatever his insane scheme it will surely be incomplete without you. A perfume of such power that every person on Earth believed they were in paradise. A perfume of such power that could be done in the dark. A perfume of such power que é uma parte onde ele está enrolando uma mulher com um tipo de pano que está meio engordurado. Então, ele tenta utilizar essa mesma técnica da influragem para fazer a extração desse aroma da moça. Então, ele utiliza a técnica da influragem, onde ele coloca a gordura nela e enrola, e deixa para um tempo depois ele tira a gordura e faz a mistura para fazer a extração daquele óleo. Uma coisa interessante que eu acho também sobre esse filme, que me lembra também essa questão de aromaterapia, é que falam que nós temos uma memória olfativa. Eu acho que a nossa memória olfativa é melhor que a nossa visual. Quando nós sentimos os aromas, nós lembramos de algum lugar ou de alguma coisa. E eu acho muito interessante vocês assistirem esse filme, eu acho muito legal. E eles fazem umas técnicas de... Ele, no caso, faz uns experimentos que ele chama antes de fazer, de fato, com as mulheres, para conseguir fazer essa extração do aroma. E é bem interessante. Então, é bem interessante ver como funcionava antigamente para fazer retirada desses óleos essenciais para fazer perfume. Esse filme, se eu não me engano, se passa na França. E lá fala bastante dos perfumistas e como eles fazem todo esse tipo de extração, qual é o preparo e qual é o cuidado que você tem que fazer para se fazer um perfume e se mexer com esses óleos essenciais. Bom, a conclusão. Bom, conclui que os óleos essenciais, eles são bastante utilizados nas indústrias, não só nas cosméticas e de perfumes, mas também pode ser usado nas indústrias farmacêuticas. Para a fabricação de alguns compostos para o nosso bem-estar. Ele também é utilizado na aromaterapia, que eles chamam de medicina alternativa, para ajudar as pessoas em algumas questões, no caso de estresse ou ansiedade. Falam que fazer a inalação desse óleo essencial ajuda a aliviar alguns sintomas. Os óleos essenciais, eles são compostos com bastante, com uma composição bastante aromática, vamos dizer assim, então ele tem bastante compostos aromáticos na sua composição. E os principais deles são os fenipropenóides e os terpenos. Os óleos essenciais, eles podem possuir alguns isômeros e isso acaba afetando as suas propriedades, ou para ser um aroma mais doce ou mais amargo, ou um gosto, ou em outras propriedades que ele pode vir a ter. Os óleos essenciais, eles também possuem essas atividades biológicas, sendo antivirais, antimicrobianas, antifúngicas. Tem estudo só sobre essas atividades biológicas que os óleos essenciais podem ter. Bom, essas foram as referências utilizadas. Muito obrigada pela atenção, está aberta a fila de dúvidas e de comentários. Obrigada pela atenção até aqui, pessoal. Me sigam nas redes sociais, Facebook, Instagram e também no LinkedIn. Te esperamos lá!